Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Robson Francisco e eu sou do Pomar na Laje. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como cultivar a salsa a partir da semente. A semente da salsa, ela é um pouquinho diferente das outras sementes que eu já vi. Eu nunca tinha cultivado ainda a partir de semente, sempre tinha cultivado desde... já da muda, né? E ela é bem fininha, como você pode ver, observar, é bem fininha mesmo. É a primeira vez que eu vejo a semente da salsa. Essa é a salsa lisa. Ela na salada, ela tem um gostinho um pouquinho mais forte do que o coentro, mas eu acredito que seja da mesma família. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija aí depois. Bom, o que eu faço pra cultivar aqui a salsa, como ela é a minha primeira vez que eu estou cultivando por semente, eu vou fazer como padrão que eu fiz das outras. Ou seja, eu vou colocar ela no mesmo substrato, que é o substrato de húmus de minhoca, que é isso aqui. Deixei aqui pra hidratando a semente, pra facilitar a germinação, que ocorre entre 10 e 28 dias. Se pede que coloque ela com 1 centímetro de profundidade, com mais ou menos de 10 a 20 centímetros você pode estar colhendo. A colheita dela gira em torno de 50 a 75 dias. A região que você pode estar cultivando no Brasil todo, praticamente quase todos os meses, bem no janeiro e dezembro, na região norte e nordeste. Mas já no sul e daquela região de São Paulo pra baixo, você pode estar cultivando o ano todo. Aí é vantagem pra quem mora no sul. E ela tem que pegar pelo menos, no mínimo, 3 horas de sol diariamente. E deixar sempre o solo úmido, nunca encharcado. Tá certo? Então vamos lá. Vou encher aqui, interessante que tenha furos, como todos os outros. A plaquinha de identificação, eu vou colocar a data depois que eu esqueci. Vou encher aqui com o húmus de minhoca. E vou jogar a salsa. Pronto. Eu nem vou completar porque ela já afundou ali do húmus de minhoca. E... Não vou perder tempo aqui. Pronto. É isso aí. Se você gostou, então se inscreva no vídeo, compartilhe. E se você também não gostou, aí você dá o seu deslike. Tem uma coisa aqui que eu ia falar agora, só que eu não lembro. E sim, se você quiser ver o resultado dessa salsa, continue assistindo nossos vídeos semanalmente. Tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.